Se você vai não entregar, cara, saiba que é esse tipo de coisa que gera pra você no futuro. Todo mundo tem exceção que tá aqui nessa sala e não tem ideia do fenômeno sociocultural e econômico que é a internet. Pô, acabamos de fechar aqui a reunião que a gente tem semanal, comecinho da semana de marketing e vendas. E, pô, acho que o João vai poder mostrar pouquíssima coisa aí, porque é muito dado pessoal da empresa, dado, entre aspas, sigiloso. Mas é muito curioso a nossa abordagem aqui de marketing e vendas. E eu acho que isso é uma das coisas que tem feito a gente escalar tanto, porque ela é totalmente integrada. Sinceramente, eu tô cagando pra quantos leads a gente gera, eu tô cagando pra quantas ops a gente gera. Cara, o que interessa é você otimizar pra ponta final, que é a ponta numa operação de marketing e vendas, é a ponta da aquisição do cliente, né? E na hora que você enxerga a sua operação otimizando pra ponta final, você passa a tomar todas as decisões certas. Porque, por várias vezes, um lead, vamos enxergar a vendas como é, né? Você tem vários canais de aquisição, de leads e de oportunidades, e que se você otimiza via o custo do canal de aquisição lá na frente do funil, ao invés de pelo quanto custa você adquirir um cliente através daquele canal, você toma as decisões erradas. Porque várias vezes eu já vi gente, na hora que eu entrei no marketing da empresa pra olhar, lá no começo, quando eu meti a mão na massa, de fato, na operação dos nossos clientes, eu olhava, o cara tava otimizando o processo inteiro dele de aquisição de clientes, pelo custo por lead lá na frente, pô, de um material de início de jornada. E aí, meu amigo, é óbvio que você vai tomar as decisões erradas, porque por várias vezes os temas que mais interessam as pessoas, pô, vão atrair o cara, mas esse canal não é eficiente na ponta de colocar um contrato pra dentro. Então, por várias vezes, você tem a relação inversa. O seu canal de aquisição de um começo de relacionamento, ele é o mais barato, mas esse canal não converte ninguém em termos de cliente pro teu negócio. E por várias vezes você tem um começo de relacionamento que custa caro pra você, porque você tá pegando alguém que de fato tem interesse, alguém de fato qualificado, e na hora que você otimiza pro CAC da ponta, você vai alocar o seu dinheiro inteiro no canal de que o lead é mais caro. Então, assim, erro de iniciante é você otimizar o seu processo de vendas, tirando a integração do marketing e vendas, tratando as duas coisas como duas pontas separadas, que elas não são, elas são toda a jornada de aquisição do cliente, e número dois, otimizando pras variáveis do começo do processo ao invés de pro processo como um todo. Dois erros que eu vejo todos os dias empresas grandes fazendo, mas que já tá mais do que na hora das pessoas ajustarem a forma que elas olham pra isso. Que a gente aqui dentro acredita em equipes fortes ao invés de super estrelas, então a capacidade da gente trabalhar em conjunto é uma coisa que vai sempre superar o talento individual, massivamente importante aqui dentro, eu sou esse tipo de pessoa, e eu exijo que a gente como companhia seja também. Então é uma empresa que tem empatia pelos outros, que sabe ouvir, que sabe se colocar no lugar do outro, sabe entender o que o outro tá passando, e por isso colabora de maneira muito mais eficaz. Uma empresa que acredita em diversidade também, então não só dentro das equipes, mas como na empresa como um todo, mulheres, gays, o que quer que seja, homens, e a gente acredita que não pode ter preferência, não pode ter nenhum tipo de padrão, porque essa diversidade traz a diversidade, além de ser certo, preto no branco, é simplesmente certo ser assim, mas a gente acredita que isso inclusive é um diferencial competitivo, porque são pessoas que trazem visões diferentes, ideias diferentes, formas de ver o mundo diferente, e dentro de uma agência isso vai ser um diferencial a longo prazo. Fundamental que a gente crie ambientes seguros de confiança, é onde as pessoas se sintam à vontade para trazer as coisas que pensam, trazer como estão sentindo, e à vontade o suficiente para trazer problemas e pepinos à tona, para que a gente tenha a capacidade de conversar sobre isso. Sexto, que boas ideias são construídas ao longo do tempo, então assim, nunca esperem uma fórmula mágica que vai mudar a nossa vida da noite para o dia, ou que vai mudar a tua vida, ou o seu trabalho da noite para o dia, e é muito mais sobre construir ao longo do tempo pequenas interações, pequenos experimentos, pequenas tentativas, que vão se somando e construindo um modelo melhor ao longo do tempo, então busquem isso constantemente, precisamos buscar isso constantemente. E deixa o pessoal seguros demais, aí eles não têm que ter, às vezes, um pouquinho mais de receio, né? Ficar um pouquinho com mais medo de mim. Bacana. E isso você está trazendo num tom jocoso, mas é verdade, tá? Existe uma linha tênua entre, pô, você entender os outros e você gerar complacência. Então, pô, se você eventualmente está sentindo alguma dificuldade nisso, cara, conversa com o Thiago, conversa comigo, a gente trabalha aí eventualmente como é que você pode fazer isso, mas é, basicamente, as pessoas não podem confundir, porra, ter abertura e ter espaço à performance, né? E a maneira que eu mais gosto de fazer isso, cara, é contextualizando para as pessoas qual é o impacto que a falta de entrega tem na vida dela. Então, assim, pô, se você vai ser complacente, se você vai não entregar, cara, saiba que é esse tipo de coisa que gera para você no futuro, a percepção que a empresa tem de você, limitação de oportunidade na sua carreira, e eu acho que você não quer isso. Então, acho que sempre contextualizando o que as atitudes das pessoas causam na vida delas, a gente consegue um pouco mais de intensidade, mas depois a gente trabalha ponto super relevante aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se vocês olham para um drop como aqueles que eu chamo de comum, quantas pessoas fazem aqui? Quantas pessoas vocês vêm fazendo drop que tem um instituto em cima? Sinceramente, muita gente faz. Se eu abrir aqui, tem, pô, N pessoas que fazem. Então, o que acontece? Lá atrás, quando a gente começou a fazer essas coisas, pô, dois anos atrás, quando a gente começou a fazer drop, cara, a quantidade de gente que fazia isso, era minúsculo. Minúsculo. Por que isso a gente fazia? Então, cara, quando você começa, quando você inova em alguma coisa, isso chama muita atenção. E o social funciona assim. É esse exemplo do meio da NowThis, que quando ela começou a legendar os vídeos dentro do Facebook, que era um ambiente sem som, chama atenção pra caralho, porque olha com quem ela tá competindo, olha o resto do conteúdo. Então, pô, chama uma atenção fodida. Agora, o que acontece um ano depois? Todo mundo, bro. Todo mundo. Então, o ponto é, se a gente não continuar criando maneiras, tipo, criativas de trazer uma coisa de uma forma que as outras pessoas não trazem, e não é, tipo assim, com complexidade. É, pô, quantas pessoas pegam stories e, porra, colocam um do lado do outro e botam lá. Eu vejo pouquíssimos. Então, pô, chama atenção ali, não é à toa que o negócio fez. Porque o primeiro passo de uma estratégia de conteúdo é você conseguir capturar a atenção da pessoa. E se o cara tá rolando uma porrada de feed dentro do feed de story dele, ou o feed dele, e tá rolando, ele tá rolando, e vem tudo app, porra, um fundo branco com um título e um vídeo, um fundo branco com um título e um vídeo. O que você ganhou ali dentro? Então, essa parte de pensar novas maneiras, ela funciona nessa primeira parte de chamar a atenção. Mas o nosso objetivo, que é causar um impacto na pessoa, e, pô, totalmente construir uma imagem, pô, de alguém que entende daquele assunto nela, aí acontece na segunda parte. Que, pô, a gente precisa conseguir que a pessoa preste atenção na gente. se a gente já chamou a atenção dela, pô, no segundo ponto, a gente precisa, cara, que ela se identifique com aquele conteúdo, que aquele conteúdo insira a ela dentro de algum contexto, pô, que move uma reação emocional, ou, que, pô, que faça ela se sentir parte de alguma coisa, ou se sentir, é... como pertencendo a um movimento, e aí, pô, é a hora que você fecha, se alguém, se você bota um conteúdo, você chama a atenção, a pessoa lê aquilo, cara, e ela fala, caramba, isso aqui é pra mim, eu passo por isso daqui, isso funciona pra mim. Depois que você ainda faz, ela se sentir, pô, parte de alguma coisa, cara, você venceu, você acabou de construir rapport com a pessoa, e, cara, você provavelmente ganhou um seguidor, ganhou o resto. Mas, assim, o ponto que eu queria falar, é que, não necessariamente, o conteúdo precisa ser complexo. Ele precisa fazer isso. super curioso, cara, vocês acabaram de presenciar um dos conteúdos, pô, que sou eu falando direto com o meu time, ali numa reunião interna, e, mais uma vez, nada que eles não saibam, mas eu reforço sempre, porque à medida que você vai ficando mais sofisticado, e você vai pegando contas maiores, e você vai fazendo coisas mais complexas, as pessoas passam a achar, que o cerne da campanha, o cerne do conteúdo, tá, cara, na forma, tá na direção de arte, tá no motion, pô, que gastaram 18 horas pra fazer cada parte de um vídeo de 3 minutos, e, assim, não é. No fim do dia, é sobre a mensagem que tá ali dentro. Então, hack pra vocês, que estão começando a achar que o conteúdo de vocês tá feio, que ele tá, que o vídeo tá mal filmado, que o som tá ruim, assim, não é isso que importa. O que vai importar vai ser o título que você escolheu, o quão bom de fato o vídeo é, e as letrinhas ali, a sua cópia, o quão bem escrita ela tá, e quanto isso se conecta bem como um todo. Então, assim, não é sobre a câmera que você tem, não é sobre a qualidade do microfone que você tem, não é sobre esse tipo de coisa supérflua. No fim do dia, o que vence é um bom conceito, bem fechado, bem escolhido, como um todo. E não a parafernária toda que você usa pra construir ele.